Fala aí galerinha, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho a vocês aí, beleza? Já vai aí na descrição do vídeo, tá lá linkado, beleza? O meu segundo canal, que é de gameplay, mano. Vai lá e se inscreve. Todo mundo aqui no canal, a galera que gosta de gamer, beleza? De videogame aí, de jogos, então vai lá e se inscreve no canal, mano, beleza? Já tem um vídeo lá, então espero que vocês gostem, beleza? Esse primeiro vídeo que está lá, não está lá essas coisas, foi só o primeiro vídeo de abertura, beleza? Mas espero que vocês gostem lá, beleza? Do jogo, ok? Então valeu, vamos lá e vamos para o vídeo. E aí galerinha, beleza? Começando mais um vídeo, gente, beleza? Então já vai deixando o teu like aí, se inscreve no canal, beleza? E olha o que chegou pra gente aqui, ó. Um spling, cara, olha. Olha aí. Show de bola, né mano? Então é isso aí. A gente vai fazer o que nela? A gente vai fazer essa parada aqui, ó. Isso aqui, ó, vai tirar esse prato, tá ligado? Vai botar ele preto, mano. Então vai ficar show, né? Vai botar ele todinho de preto, beleza? Vai ficar bem da hora. A gente já fez algumas coisinhas aqui já nessa splingar, beleza? No painel dela, vou mostrar aqui a vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente botou em madeirado, mano. Ficou show de bola. Deixa eu só ligar a luz aqui. Ela já está ligada já. Olha aí. Madeira que a gente colocou aí, ó. Ficou show de bola, né mano? Massa, né vai? Então tá aí a spling, beleza? Deu um detalhe a mais aqui no painel dela, cara. Ficou bem da hora, beleza? Então é isso, galera. Se inscreve no canal. Quem não for esquecido, já deixa o like aí. E vamos jogar o preto fosco aqui nessa lateral da spling aqui, beleza? Esse é o primeiro trampo da gente aqui, beleza? Hoje, ok? Então vamos ver o que vai chegar mais aí, beleza? E assim que chegar mais coisas aí, eu vou gravar tudo pra vocês, beleza? Valeu! Vamos lá! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto